Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, amores, eu me encontrei aqui na LF Camisaria Moda Masculina Aqui já são parceiros de longas datas, tem uma entrega super, super garantida e com envios para todo o Brasil E aqui tem o Baratex que vocês estavam procurando Aqui eu estou com a irmã Ana Paula, olá irmã Olá, bom dia irmã Bethânia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Oi mãe, a mercadoria tem envios para todo o Brasil? Sim, fazemos entregas em todas as excursões de transportadoras aqui no Moda Center Fazemos entregas a partir de 30 peças, certo? Pedido mínimo é 30 peças Temos a gola polo, 4 tamanhos, PMG e GG, temos ela estampada e lisa, a gola polo, tá certo? Elas ficam de quanto irmã? A gola polo? A gola polo, ela fica de 20 reais, a gola polo Olha que barato, minha gente, e ela é algodão, né irmã? É, com algodão do bom 100% algodão, algodão pinteado, viu? Várias cores E do P ao GG? 4 tamanhos Do P ao GG, 4 tamanhos Muito bom Temos também a dry fit, camisa dry fit, várias cores, fica de 15 reais, PMG e GG também Muito bom, muito barato, a mercadoria dela é perfeita Temos a camisa de proteção solar, também são 4 tamanhos, PMG e GG, várias cores Muito bom, maravilhoso Camiseta regata E a gola careca, malha de algodão, também os 4 tamanhos, PMG e GG, várias cores e estampas Valor A que é de 4, irmã? 12 reais Olha que barato E 13 reais Muito bom, muito barato, minha gente, perfeito A de proteção UV de quanto, irmã? A de proteção fica de 20 reais 4 tamanhos, do P ao GG, várias cores Muito bom, muita variedade Temos também a camisa infantil, malha de algodão, 10 reais a infantil Olha que barato, 10 reais, minha gente, tá muito bom Temos também a camisa plus size Plus size, gola careca e gola polo Tamanhos G1, G2 e G3 A gola careca fica de 20 reais a plus size E a gola polo, 25 Maravilhoso Plus size, G1, G2 e G3 Plus size, minha irmã Plus size Olha, minha gente, perfeito Esse preço é surreal, viu, irmã? E essa parte aqui de cima fica de quanto, irmã? Essa daí são de 12 reais Qualquer uma, 12 reais Temos a camisa manga longa com capuz e sem capuz Três tamanhos, N, G e GG, várias cores E 12 reais, né, gente? A manga longa, a manga curta também, de 12 reais Temos também Esse preço maravilhoso pra vocês aproveitar A regata, né, irmã? Sim, a regata A regata na malha de algodão A regata na malha mesclada Malha fria mesclada Nessa malha mesclada nós temos A gola careca E a regata Malha fria mesclada 12 reais A regata e a gola careca Muito barato, minha gente Muito barato, né? Isso aqui é pra vocês aproveitar e estocar a loja de vocês No baratex, hein, irmã? Temos também essa gola careca na malha de algodão Olha que linda ela, perfeita Lindas estampas, lindas cores Quatro tamanhos, PNG e GG Malha 100% algodão penteado Temos ela estampada E temos também ela mais básica Olha que maravilhosa, perfeita E fica de quanto, maestra? Essa daqui fica de 14 reais Essa camisa Olha que barato, minha gente A mercadoria dela é muito boa E o preço muito bom Baratex pra você levar pra sua loja A reventar na venda E essa daqui É na malha PV Várias cores e várias estampas Temos ela infantil E adulto de 10 reais Olha que barato, gente Camisa, então aqui tem camisa a partir de 10 reais, né, irmã? Sim, a partir de 10 reais adulto Olha que bom, minha gente Várias cores, várias estampas O acabamento perfeito Muito bem trabalhada essa camisa Temos também a regata na malha PV 10 reais a regata também Muito bom Perfeito Maravilhoso E sem contar a variedade que ela também tem de cores, né, irmã? Sim Muitas cores lindas Várias cores Para vocês aproveitarem Olha só, gente Aqui tá o cartãozinho Pra vocês entrarem em contato 819-9729-3725 Vocês vão falar aqui Vocês vão falar com o Paul Sidonio, certo? Ou com a Ana Paula Através de 819-9840-7802 E aqui eles ficam no setor amarelo Rua Seba, o 7173 Não perde tempo Venha fazer seu pedido De estocar a loja de vocês, né, irmã? Isso mesmo A partir de quantas peças entrega? Fazemos entrega em todas as excursões e transportadoras A partir de 30 peças E no box Fazemos o precinho de atacado A partir de 10 peças Olha que maravilha, minha gente Então não perde tempo E corre e vem estocar a loja de vocês Venham fazer as compras Para abastecer a loja de vocês Agora para o Natal e final de ano Temos muitas variedades Com certeza Então vem fazer o pedido de vocês Estocar aí a loja, gente Curta esse vídeo Comenta, compartilha Se inscreve Sejam bem-vindos Bem-vindas Obrigado E aí E aí E aí E aí